Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Andro, e vocês estão do outro lado da telinha, no canal Minis.car. Sejam todos bem-vindos a nossa comunidade, e hoje temos mais um vídeo do quadro Coleções, é rapaziada, um quadro muito bacana aí, a qual quem está participando é o João Pedro, lá de Fortaleza, com as suas belas miniaturas, é muito legal, da escala 1x18 né João, muito top. E se você quiser participar é muito fácil, basta colocar o celular deitado no lugar bem-vindos e um som audível, para nós escutarmos aí direitinho o seu comentário, a sua narração sobre a sua miniatura, e manda para nós que está aí abaixo, na descrição do vídeo, as nossas redes sociais. É rapaziada, falei para vocês que, centembrão aí, setembro, ia ter uns vídeos muito legais né? Gostaram do vídeo de Águas de Lindóia? Muito top né? Vai sair um muito legal aí, somente com o drone, mostrando a cidade, o evento, pelo outro ângulo né? É, vai ser um vídeo muito legal aí, não perca, de Águas de Lindóia, visto pelo alto. É, vai ser muito bacana esse vídeo hein rapaziada? Mandando um pouquinho pela cidade, mostrando o hotel onde nós ficamos, e um pouquinho do evento aéreo né? Porque o evento normal aí, vocês já viram que ficou muito bacana. É isso aí rapaziada! Ficam com Deus e até o próximo vídeo, fiquem com o vídeo aí, fui! Muito boa noite a todos os telespectadores aí do canal Minis.k, do nosso amigo Leandro. hoje eu venho mostrando aqui, um Toyota R da Autoart, na escala 1x18, do ano de 2001 mais ou menos. Um carro V6, o motor é 3.0, acredito que esse modelo de motor também foi usado na Hilux, na Hilux Japoneira certo? Um carro V6, o carro é 4x4, aqui é a partir de trás dela, o design aqui, compartilha com o Lexus RX 300, também, até o chassi, tudo, e tudo dela aqui, também dá certo no Lexus RX 300. Vou começar mostrando aqui para vocês, o lado do passageiro, o lado esquerdo, como o volante é do lado, o lado direito, todo acarretado, todo acarretado, no piso, flancos muito bem feitos, também, tem encosto de braço, que movem, também, ó. Vou tentar abrir aqui a parte de trás aqui, para vocês darem uma olhada. O acabamento da porta, também tem esses detalhes em madeira, como no console central, aí tem cinza mais claro e um cinza mais escuro. na de trás, já é só um acabamento mais simples, né? Vamos, traseiros. A porta-malha é bem espaçoso, também um carpetinho. O carro só está um pouco sujo, aí é porque aqui no momento eu não tenho a serinha para poder limpar. Abre aqui as outras portas dela. Abre aqui as outras portas dela. E aqui o lado do motorista. O carro é automático, o carro é automático, porque aquele pedaço menor ali é o freio de mão do carro, certo? Esse daqui, bem da esquerda aqui, é o acelerador, o do meio é o freio, e ali é o freio de mão. Veja aí, o carro é automático. Ah, ele tem teto solar, mas o teto solar não abre não, certo? Tem um vidro escuro, né? Tem um acabamentozinho do teto ali, ó. Podem ver. Vou deixar aqui as portas aqui para poder mostrar para vocês a parte de baixo desse carro. Ele é bem pesado. Aqui. Tem um detalhe aqui na parte de baixo. A boa parte do chassi é pintado de preto. Outra parte é cinza, né? Mas, muito bem trabalhado, né? A parte de suspensão. Esse aqui tem a suspensão funcional, certo? Ali, ó. Dá para ver ali a suspensão. Essa caixinha preta aqui é uma caixinha de tipo um filtro de controle do combustível. Alguma coisa relacionada ao combustível do carro. É. Daqui do tanque de combustível aqui. É. Aqui a tração 4x4 dela, né? Dá para ver aqui o eixo dianteiro, né? Ela traciona nas rodas dianteiras, né? Então, a caixa fica ligada no eixo dianteiro, né? Aí, quando é para ligar o 4x4, Dividir 50% da força para as rodas traseiras. E é isso aí. Quem gostou do vídeo aí, deixa bastante like. Compartilha aí. E vamos nessa. E agora? E vamos nessa. E vamos nessa. E vamos nessa.